Terezinha Maravilha, uma mulher que tem sua vida embalada à história da própria cidade. Suas raízes estão ali, fincadas onde tudo começou. Eu tenho cinco filhos, onze netos e mil netos. Toda a nossa vida sempre foi por aqui. O nosso ponto de referência é aqui, a Teremarabá. Praticamente eu nasci nessa casa, né? Eu nasci no dia 6 de fevereiro de 1952, numa casa aqui vizinha, mas no mesmo momento eu vim pra casa. E aqui foi toda a infância, juventude, noivado, casamento, foi tudo aqui. Ela traz consigo memórias de toda uma gente que encontra nas enchentes um pedacinho de si. E aqui eu vivi todas as aventuras que tu puderes pensar possível, inclusive das enchentes, né? E a enchente pra nós nunca foi motivo de tristeza. A enchente significava mudar, ir e voltar. Agora, em 1980 foi um pouco complicado, foi traumático. Porque aí já enchia 50 centímetros por dia de pontal. 50 centímetros de pontal é muita água. Em três dias a velha Maravá foi toda por fundo. Mesmo assim a gente vinha passear de cano. E os meus netos passeavam aqui na rua de cano até terminar a mudança, né? Até eles eram divertimentos. E posso te dizer que ficamos até com saudade de enchente. Hoje eu não sei como seria, porque hoje é muito diferente, porque até a pessoa era mais unida, tinha mais consideração, mais respeito. Não sei como seria hoje. Entre as maravilhas que traz em seu peito, Terezinha também é guardiã de uma grande paixão, o futebol. Eu assisti a construção do Zinho Oliveira, que é onde hoje é o Zinho Oliveira, era uma raial de boi-bombar. Ali havia uma ponte que ligava a travessa da igreja de São Félio e da Barão do Rio Branco. Preservo a história do bambu, tá aqui em casa comigo, inclusive um monte de troféus que estão ali. Quando o mestre Barata faleceu, a filha dele disse, olha gente, vocês que vão tomar conta desse troféu aqui do bambu. Um compromisso com sua gente, que a faz batalhar diariamente para manter viva as tradições que preservam a nossa história. Ele já está com 89 anos e eu não consigo me afastar deles, assim, sabe? Dizer assim, ou vou e não vou. Não só pela questão familiar mesmo em si, mas também por algumas coisas que a gente tem em comum. Todos nós gostamos de quadrilha, de festa junina, nós gostamos de carnaval, nós gostamos de rezar. É tanto que nós temos festejos pontuais, festejos São Sebastião, São Lázaro, Santos Reis, Santa Luzia, Senhora Santana. São festejos que a gente faz aqui no bairro, né? Eu realmente retrato um pouco dessa, desse amor, dessa fé, desse carinho que a gente tem, assim, pelo outro, desse respeito que a gente tem muito grande. Memórias de um tempo que precisa ser lembrado. De quem acredita que é através do respeito e da educação que a gente pode e vai melhorar. Na Marabá do meu tempo, a religiosidade, isso que era mais, vamos dizer assim, tensa, porque o jovem obedecia ao pai, né? A mãe, como se dissesse assim, hoje tem reza na casa de fulano, a gente ia junto. A gente dizia uma coisa, eu manteria a questão da educação, a escola, o respeito, a obediência que a gente tinha. Estou passando um fio imenso na minha cabeça aqui, né? Eu não vou dizer uma história. Mas muito mais do que tudo isso, eu tenho uma grande paixão, é a educação. A educação, pra mim, é a escola, sala de aula, é a paixão. Marabá do meu tempo, 107 anos de história. Uma homenagem, Grupo Correio de Comunicação, Patrocínio, Sinobras, Fibralink, Câmara Municipal de Marabá e Claretiano Colégio Afazendinha.